Meu nome é Crazy Wayne e durante o dia eu sou um garoto normal, mas durante a noite eu tenho um dever, proteger Gotham City. Então seja todos bem-vindos a Batman, o Cavaleiro das Trevas. O que? Hoje a gente tem uma missão, na real não é uma missão, mas sim um dever, cara. Como você pode ver, estamos no mundo do Batman, eu e você somos o Batman, então o nosso dever é proteger Gotham City. É Crazy, eu já me inspirei. Nossa, 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 nossa. Meu Deus, antes de tudo é pra ser o Batman. Mancou, para com isso, véi. Vá, vamos clicar aqui no bate-computador. Na real não tem nada pra falar, é só pra escolher o modo performance ou qualidade, mas vamos no modo qualidade e vamos para Gotham City. Uou, olha isso daqui. Caraca, que visão bonita. Não, bonita não, né, porque a gente tá em Gotham, em Gotham é tudo menos bonito. E outra coisa, olha ali, tá, tem o símbolo do Batman, ou seja, tem alguém precisando da nossa ajuda. Bom, então vamos lá, né, parar de enrolar que eu já tô inspirado demais no Batman. Beleza, tá escrito, abre as portas para começar. Já tem uma porta aberta aqui, não, tá, parei de graça. Ah, você já abriu aí, ó, rapidinho. Bom, Lúcio Fox, Sr. Wayne, por favor, vá para a bate-caverna o mais rápido possível. A vida do Alfred está em perigo. Estou indo, bora? Bora. Então a gente tem que achar onde é a bate-caverna. Uh, aqui já tem um outro bate-computador. Oh, uma armadura. Bate-computador. Uma grande ferramenta que pode se agarrar em blocos dourados. Mire nos blocos dourados e em seguida interaja para engajar nele. Bom, eu acho que é essa pistolinha aqui. Não, com certeza, é só você vir aqui e... Opa! Eu acho que isso aqui é o Homem-Aranha e não o Batman, né, mano? É, cara. Tá, aqui em cima tem mais uma, então vamos se agarrar e... Bei, tô aqui em cima. Boa. Ó, aqui já tem... Ah, dá cabo. Um tecido durável que permite deslizar em grandes distâncias. Dê dois pulos enquanto estiver no ar. Bom, vamos lá e... Ah, é a bate-capa. Que maneiro, cara. Eu acho que se fala bate-capa, não sei. Isso aqui é o batirangue. Ah, tá certo. Um bastão de metal jogável em uso limitado. E um curto resfriamento. Um batirangue jogado pode causar danos e ativar muitos objetos. Ah, eu acho que eu entendi. Já que é objeto... Ah, a gente joga aqui e toma, tá? Parkour, mano. E aí, vem pro parkour. Tá, né? Bom... Oi, eu vi essa maldade. Você não viu nada, mano. Você não viu nada. Ah, não viu nada. Não, tô vendo, cara. Mano, a vida do Alfred tá em perigo. A vida do Alfred tá em perigo. Vamos parar de brincadeira, vai. Beleza. Aqui em cima... Ah, tem as caixas. Então é só a gente jogar o batirangue mais uma vez e... Toma. É, sabia. Tem aqui uma coisa. Objetos e você. Existem muitos tipos de objetos que podem ser ativados socando ou com batirangues. Ah, então a gente pode derrubar no soco também. Que a gente tem esse soco aqui, ó. Não precisava me bater, né, mano? Mas já expliquei, né? Ó, aqui tem a explicação do soco, ó. A escolha mais comum de diplomacia em seu arsenal. Os gautis acumulam força e o combo de socos. Só que seu inimigo três vezes para liberar um combo mais forte. Ah, então tipo, ó. Um, dois, um, dois, três. E o terceiro é mais forte. Nossa, nocautei ele. Olha isso aqui. Ó, nossa. Um, dois, um, dois, três. Ah, para de treinar, cara. Você é o Batman. Detetive de visão. Fique no shift por dois segundos para ativar sua visão de detetive. E por dois segundos você desativa. Blocos de pista dos charadas, que normalmente não são visíveis, aparecerão. Siga o rastro deles quando tiver uma charada e use seu campo de detetive. Então, bom. Pelo que eu entendi, ficando no shift a gente vira o detetive. Opa! Fica no shift. Ó, se sair do shift, as pegadas some. Mas se a gente ficar no shift, olha aí, ó. Vai aparecer as pegadas. Vamos? Cara, ser o Batman é muito maneiro. É, claro que é, né, mano? Sabe por quê? Eu sou o Batman. Aí, ó. Cheguei aqui no final do labirinto. Vamos seguindo e... Eita. Não dá para... Ah... Você sabe qual é a charada? Ah, você já percebeu a charada, cara. É. Desculpa, Crazy. A demora. Nossa, o cara foi muito rápido, velho. Mas, enfim. Cheguei aqui e... Toma soco. Uh, derrubei. Ah, dá soco da Dano, tá? Cuidado. Caraca, é. É, soco encaixa da Dano. Uh, olha a família aqui, ó. Olha aqui. A família Wayne, ó. Se liga. Aqui é o Bruce Wayne. Aqui é a Martha Wayne. E eu nunca lembro o nome do pai do Batman, você sabe? Fica aí, Crazy, para ver se está parecida. Mano, acho que não, né, velho. Tá? Ah, a boquinha tá. Ah, velho. Mas você sabe qual é o nome do pai do Batman? Cara, eu acho que é... Jubis Cláudio. Não, vamos chamar só de Wayne. Vai, bora. Entra aqui. Interaja com o relógio do horror para acessar a Batcaverna. Então, bom. Eu acho que é só clicar aqui. Eita! Se liga. Tá abri... Mano, acho que a gente finalmente chegou na Batcaverna. Olha isso, olha os... Nossa, apareceu a símbolo do Batman. Bom, seja bem-vindo à Batcaverna. Onde você tem alguma coisa brilhante aqui? Deixa eu só pegar. Uh, blocos de vidro? Tá, não sei para que serve. Senhor Foxy. Senhor Rainy, o Coringa raptou o Alfred e desapareceu pelo portal quebrado. Eu coletei algumas informações sobre os vilões que roubaram pedaços do portal do Batcomputador. Uma vez que você derrotá-lo todos, podemos reativar o portal e perseguir aquele louco do Coringa. Cara, eu acho que a gente tem uma missão. Bom, com certeza. Olha o mapinha que a gente já ganhou. É, a gente ganhou um mapa que eu acho que é... Bom, não sei do que é esse mapa. Mas olha aqui, foi quebrado o portal e eu peguei aqui alguns blocos. Então, acho que a gente vai ter que construir o portal de novo. É isso, olha aqui. A gente vai construir o portal de novo. Ah, a gente tem que achar os blocos e ir reconstruindo tudo. É, então acho que a nossa missão vai ser achar os blocos aqui pela Batcaverna e reconstruir o metal. Eu acho que é isso. Crazy. O quê? Olha o que eu achei aqui. O que você achou, cara? Cara, mentira que é isso mesmo. É isso mesmo. Nossa, é a Bat-Vamília e você é o Robin. Eu sou o Robin. Oh, vai ser incrível você ficar como o Robin ou como o Batman. O que você acha? Ah, eu acho muito maneiro, cara. Vai completar certinho o time. Então, e aqui em cima tem outro andar? O que é isso? Ah, tá tudo bloqueado. Eu acho que a gente vai liberando conforme eu vou fazer nas missões, né? Sim, acho que... Será que é uma missão extra? Algo do tipo? Cara, eu não sei. Mas a gente tem um problema. O Alfred tá em perigo e a gente tem que salvar o Alfred. Tá bom, vamos parar de brincar e vamos atrás do Alfred. Vamos, é. A gente já enrolou demais. Ó, achei mais uma caixa aqui, ó. Vamos lá e peguei mais alguns blocos. Tô subindo aí. Tá, vamos colocar os blocos aqui pra reconstruir o portal. É, faltou alguns blocos. Poxa, aqui tem um dinossauro. Cara, a Bat-Caverna é muito grande. Tem muitas coisas que eu ainda não entendo dela. Poxa, esse daqui é o Bat-Computador. Tem alguns vilões, tipo o Sr. Freeze, Pinguim, Arlequina, Era Venenosa. Tá, esse daqui eu não conheço. Eu acho que é Firefly. Cara, eu também não sei qual que é esse aí. E esse daqui é o Clayface. Deve ser os duas caras, não sei. E o Coringa... Ah, o Coringa tá bloqueado. Calma aí. Ó, o mapa... Eu acho que eu descobri uma coisa. Eu olhei e não vi nada. O que você descobriu aí? Então, no mapa tem a localização de todos eles, certo? Certo. E aqui mostra onde estão todos eles, ó. Que nem tá a Arlequina aqui no parque. Tá a Era Venenosa junto com a Arlequina. E tipo, olha aqui, ó. O Sr. Freeze também tá por aqui. E tá tudo mostrando no mapa. E, calma aí, deixa eu só falar com o Sr. Foxy de novo. Ó, o Sr. Foxy, ele falou que ele não sabe onde tá o Coringa. Mas ele tem informações sobre todos os outros vilões. Ou seja, a gente tem no mapa onde tá os outros vilões, menos no Coringa. Então, tipo, eu tenho uma teoria. Ai, que teoria é essa, cara? Tô curioso. Pra gente descobrir onde tá o Coringa, precisamos prender todos esses vilões que tá aqui no mapa. Bom, cara, aquele Freeze ali tá bem pertinho. Você não quer ir nele? É, eu acho que ele é o mais próximo. Se eu colocar o mapa na minha segunda mão... Uh, funciona! Bom, vamos atrás do Freeze, então? Bora lá! Como vocês podem ver, tá bem pertinho. Então, bom, vamos seguir... Nossa, cara. Olha isso aqui. Olha o que já tem na frente. É um zumbi? Mano, eu acho que é um zumbi. É um mob do Minecraft, só que na versão Gotham. Porque, tipo, eu não sei se você sabe, mas Gotham City, ela é a cidade corrompida. A cidade dos vilões. Ou seja, tem muitos vilões em Gotham City. Por isso que é chamada de cidade suja. Então, eu acho que andando por Gotham, a gente vai encontrar vários, tipo, mobs do Minecraft. É, todo tipo de vilão, né, cara? Mutagênico, com poderes, zumbi... É, então... Nossa, olha esse daqui que esquisito, cara. Bom, derrotando ele aqui e... Uh, é impressão minha. Esqueleto também? É, sim, mas então... Parece que quanto mais a gente se aproxima, mais gelado e congelado as coisas estão ficando ou eu tô doido? Não, você não tá doido, cara. Tem uma névoa bem gelada aqui, ó. O cara tá sentindo frio. Tá, aqui tem umas coisas totalmente proibidas em uma caixa, cara. Será que essa caixa tem alguma coisa a ver? Vamos ver. Boa. Ah, não. É só blocos mesmo. Olha aqui. Oh, você derreteu a parede. Então, eu derretei essa parede dando soco nesse daqui. Mas cuidado, isso daqui dá dano, tá? Ah, é tipo um ar quente, né? É, então deve ser alguma coisa que... Será que é algo por aqui? Bom, não sei. A gente tem que olhar pelo... Não, a gente tá indo pelo caminho errado. O senhor Freezy tá pra lá, ó. Oxi! O que é aquilo ali na frente? Ah, o senhor Freezy. Olha aqui. É ele? É, olha aqui. Ah, cara. Tá, tem que falar com ele? Ele tá indo pra indústria que eu vi. Oxi, onde ele tá indo? Saiu voando. Putz. É isso mesmo. Ele entrou aqui na indústria, cara. Olha isso. Oh, oh, toma cuidado, ó. Tem fio quebrado, então provavelmente essa água deve estar dando choque. Então, a gente tem que pensar numa maneira de seguir o senhor Freezy. Tá, eu acho que ir voando vai ser impossível. Até porque a distância é muito longa. Vamos ver se... É, e também não tem nada dourado por aqui perto. Bom, acho que a gente vai ter que dar a volta pra conseguir chegar até lá. É, bem óbvio, cara. Bora lá, então. É, vamos dar a volta e vamos ver se a gente acha alguma pista. Até porque o Batman é um detetive, né? Aqui, Crazy. Acho que é aqui dentro, não? Uh, vamos ver. É verdade. É, é aqui mesmo. E a gente vai ter que fazer um parkour também. Calma aí. Deixa eu jogar o batidão. Vai um de cada vez pra gente não se atrapalhar, beleza? Beleza, vai lá. E dois pulos. Vem no dois pulos, tá? Boa. Isso. Agora vem pra cá. Ó, isso daqui é o usar quente, ó. Cuidado. Boa. Vai passar por cima, ó. Me segue. Ó, cuidado. Tem esses bichos aqui que estão jogando aqui. Cuidado com os itens e boa. Agora que eu... Nossa, tem um embaixo também. Cara, eu vou derrotar todas essas bruxas antes de pular, mano. Você não vai saber. Eu tô pulando e elas me derrubam e eu acabo caindo ali na água. É, ó. Vou jogar lá nas últimas lajadas também. Nossa, cuidado. É. Bom, a gente vai ter que fazer isso. Vai um por vez. Ó, deixa eu ir primeiro. Beleza, tô aqui. Vem você agora. Boa, tô no novo caminho. Nossa, tem zumbi aqui. Tá, agora joga o batidão pra lá e vem. A gente tem que subir. Sobe rápido pra ninguém derrubar. Uh, calma aí. Acerta, boa. Ó, aqui tem o negócio do charada, ó. Vamos ativar só pra ver. Beleza, ativei. Tá, mas o negócio do char... Oxe, pegada do charada tá por cima. Ali em cima, ó. Não, sim, eu vi lá em cima. Mas por que tem pegada do charada na parede? É estranho, né? Nossa, olha o que. Tem um... Nossa, um golfinho, mano. Caraca. Beleza, boa. Derrotei o golfinho. Cara, eu acho que eu entendi. Ó, tá congelado. Então a gente vai ter que virar pra lá, ó. Vai. É, ó. Deu certo. Vira rápido. Pode bater. Boa. Oi. Ô, foi mal, mano. Você tá indo o caminho. Não, tá bom. Tá bom, de boa. Beleza, foi mais um. E já era. Beleza, derrotei mais um aqui. E aqui tem um negócio que eu acho que é girar. Ó, vamos girar. O que aconteceu? Oxe, congelou. Congelou a água. Tá, agora se congelou. A gente tem que dar um jeito de passar pra lá. Ah, é só dar a volta. É só dar a volta. Mano, eu tava gastando todo o meu que isso, sendo que é só dar a volta. Exatamente, cara. Esse Batman tá meio burro aqui, mas não tem problema não. Bom, o caminho tá totalmente pra cá. Eu acho que é pra lá mesmo. Cara, a gente tem que ir tomando cuidado, mano. Algum tipo de quebra-cabeça. Oxe, cuidado. Ó, cuidado, cuidado. Tá, tamo aqui. Ah, é só seguir reto. Calma aí, tem uma... Tem algo aqui em cima. Nossa, tem um monte de vilão aqui em cima. Derrota. Não, não é um monte. Por que essas lula voadoras aqui? Eu não sei o que é não, mas beleza. Tá, agora a gente tá numa represa? O que é isso aqui? Mano. É veneno isso? Cara, eu não sei o que é isso daí não, mas é uma represa. Mas ali na frente tem vilão. Acho que eu vou vir aqui pra frente, tá ligado? Só pra vasculhar. E vou derrotar eles. Vê se você encontra... Nossa, minha tela tá toda doida. Vê se você encontra alguma coisa por aí. Derrotei. Tá, aqui tem um monte de golfinho, cara. Tá, aqui tem mais uma caixa. Uh, tá, Crazy. Achei um botão aqui. Botão? Sim, um botão vermelho. Quer que eu ativou ele pra ver o que acontece? Ativa aí, o que que acontece? Uh, ligou o ventilador com o ventinho. Ventilador. Ah, eu tô aqui também. Ligou o ventilador? Ah, eu acho que eu entendi, ó. Porque, ó, se a gente apertar o botão, desliga, certo? Certo. Então, acho que a gente vai ter que ligar todos os ventiladores. Sim, pra ir planando, né? É, eu acho que... Mas, bom, primeiramente a gente tem que sair daqui. Ah, eu já descobri alguma coisa. Vem aqui. Então, bom, a gente vai ter que fazer todos esses ventiladores ligar. E... Ah, provavelmente é pra lá. Tá, a gente vai ter que arrumar uma forma. Bom, acho que eu tive uma ideia. Calma aí. Mano, mentira. 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 É isso mesmo? Mano, eu vim por aqui só por vim. Eu juro. Eu vim por vim e eu acabei ligando o ventilador, cara. Caraca, deixa eu passar pro outro lado, então. Tá, essa aqui foi sorte. Eu acho que... Não, eu acho que agora é alguma coisa por cima. Ah, boa. Você já veio por cima mesmo. Aqui tem uma coisa totalmente nova, ó. Nossa. Toma aí. Olha a bruxa. Bruxa? Ah, aqui em cima. Nossa, tem um monte, ó. Olha lá em cima, lá, ó. Tá. É. Tenta derrubar. Caraca, ela quer nosso mal. É óbvio, né, mano? Ela é vilã. Tá, a gente tem que jogar pra cá. Ah, eu só tenho um vilão sem querer, cara. Ai, meu Deus. Dá um soco. Calma. Ó, a gente tem que ir passando, ó. Sem... Pera aí. Beleza. Boa. Ah, liberou aquele, mas de boa. É, a gente tem que ir passando sem liberar os vilões. Ô, para de me bater aí, cara. Foi bom, sem querer. Tá, então a gente tem que pensar de uma forma de ligar essa máquina aqui. Mas eu acho que o botão tá ali. A gente tem que ir pra cima, tá ligado? O que você tá fazendo? Vem comigo. Tá, tô indo. Bom, eu acho que é por aqui. Nossa, cuidado. Calma aí. Não, não é não. Eu acho que eu já sei pra onde é. Vem cá. Ó, a gente sobe aqui. Ó, aqui é um lugar novo, que a gente não tinha subido, ó. Pode ver que tem até vilão. Hum, verdade. Pera aí. Nossa, mano. Esse vilão deixa tudo aqui com a tela preta, mano. Beleza, eu acho que eu já sei. É isso mesmo. Bora pular pra cá. Não, não. Eu pulei pro caminho errado, cara. Fui burro agora. É, deu na mesma. Não, continua aí. Você vai ver que vai dar certo. Ó, vem daqui de cima, tá ligado? Hum, na real não vai dar certo. A gente tem que saber uma forma de ir pra cima. É. Tá, mas como a gente vai lá pra cima? Será que por baixo não tem como? Ó, eu tô lutando com todo mundo aqui, ó. Beleza. Mano, eu acho que alguma coisa a ver com isso daqui, ó. Não. Cara, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Pode ser loucura. Mas, e se eu jogar meu batirangue pra cá? É isso mesmo. Nossa, eu olhei por olhar, mano. Olha aqui, ó. Vai virar água. Se liga. E agora a gente sobe pela água lá pra cima. Nossa. Ó, ela... Não, não é lá pra cima. É na sala aqui, ó. Tem uma sala. Mas será que ela... É lá pra cima ou é na sala? Cara, eu não sei agora. Congelou tudo aqui, ó. Não, não tem problema não, ó. Ah, esse bicho congela. Bichinho safado. Peraí. Ih, vamos derrubar essa caixa. É, na caixa não tinha nada. Tá, pelo que eu tô vendo, tem um armazém pra cá. E também tem um pra esse lado. Ou seja, a gente vai ter que ir pros dois lados. Tá, eu já sei como ir pro armazém lá de cima. Vem cá. Eu acho que vai dar certo, ó. Se eu pular pra cá e seguir reto, eu venho pro outro armazém que a gente viu lá naquela vista. Então é isso mesmo, ó. Beleza, só falta derrotar esse daqui e boa. Cara, eu virei o Batman. É sério, de tanto que eu sei o Batman, eu já tô com QI elevado. Eu tô muito inteligente. Não, mentira, foi pra sorte mesmo. É, Crazy, tô te achando inteligente até demais, cara. Você não é assim normalmente. Valeu, mano. A gente só tem que achar uma forma de passar pra lá. É, ou subir as escadas, né? Vem, amigo. Ai. Beleza, dá o soco aqui. Calma aí. Ah, tirei mais um vilão, mano. Foi mal. Mas era necessário. Boa, cara. De boa que aqui é o Robin Boxeador. Vai, Boxeador, derrubando. Ó, tá bom, Boxeador. Vem cá, ó. Luta com esse daqui, Boxeador. É. Vai, luta aí, luta aí. Vai. Toma-lhe cacete, rapaz. É meu cão de briga aí, né, mano? É, Crazy, Crazy. Por quê? Você não tá tão inteligente assim, não, cara. Por quê? Olha essa válvula aqui. Você não acha que ela é um pouco estranha, não? Ah, eu não tinha visto. Gira aí, vamos ver o que acontece. Ai, tá tomando dano. Ô, miserável de bruxa, mano. Boa. Ah, congelou aqui, ó. Vem cá. Ah, agora dá pra cair aqui, ó. É, então. Agora a gente vem pra cá e sobe. Eu acho que é isso. É isso aqui mesmo, ó. Boa. Agora estamos em mais uma... Não, cara. Caraca, que área é essa? É uma área nova. Ah, não. Aqui é a saída. Pera aí. Se aqui é a saída, na real é a entrada, não é a saída. Então, se aqui é a entrada, o vilão veio pra cá, não veio? Sim, ele saiu voando lá de baixo e entrou aqui, não foi? É, pelo que eu me lembre, sim. Então, se o vilão entrou por aqui, tem uma ou outra. Ou ele... É, aqui ele não tá. Então, ele deve tá aqui, ó. Eu acho que ele veio pra cá. Provavelmente. É, Mr. Freeze. Olha lá, ele ali. Acertou. Bom, é. É só lembrei por onde ele veio. Eu acho que a gente vai ter que lutar contra o vilão agora. Será, cara? O Robin boxeador tá prontinho já. Não, vai lá então, boxeador. Vai lá, vai lá, luta com ele. Vem. Toma. Toma ali. Ai, ai, ai. Beleza, vou te ajudar, vou te ajudar. Toma. Calma. Oh, você me derrubou aqui, doido. Ai, foi mal, cara. Beleza. Ele tá na minha frente, do Robin. Tá, eu vou ficar jogando o bumerangue, já que ele tá ali, né? Cuidado pra não tomar dano. Boa, boxei ele daí. Oh, eu vou jogar ele pra você e você boxei ele de lá, ó. Beleza, beleza. Boxe ele daí. Joga o boxe. Boa, olha isso, olha o dano. Nossa, calma aí, ele também tá nervoso aqui. Beleza. Nossa, que isso, cara. Olha esses espinhos que ele tá soltando. Mano, a gente tem que dar uma forma dele sair daqui, cara. Oh, eu acho que ele cansou. Oh, ele caiu. Eu acho que ele caiu. Oxe. Ah, claro, ele ficou de joelhos ao Robin boxeador. Ele tá voltando pra máquina. Ah. Essa máquina regenera ele. Oh, foi mal, te confundi com o vilão. É o negócio ali em cima que tá regenerando ele. Calma aí, então. Já que aquilo tá regenerando ele, vamos acabar com isso. Puts, pior que eu não consigo. Calma. Tá, tô aqui em cima. E agora, como a gente faz pra ele parar de regenerar? Batirangue? Não, a gente vai ter que dar um jeito de ir lá pra cima. É, de alguma forma, cara. Puts, tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Olha aqui. Se eu jogar isso daqui pra lá, vai derreter o gelo. Vai, é, é. Sai daí, doido. Ó, derreti o gelo. E agora a gente sobe pelo gelo derretido. Boa, cara. Ó, vem cá. Beleza, tamo subindo. Cara, mas o pior é que ele já regenerou a vida toda, velho. É isso mesmo. Agora eu tô aqui, ó. Boa, boa, boa. Tá, agora eu acho que ele vai sair de lá. Bom, não sei o que ele vai fazer, mas eu tô pronto pro combate. Cara, o Robin soco leve também, ó. Nossa, ele tá regenerando de outra parte, cara. Que isso, achei que já tinha acabado essas máquinas. Não, mas é só fazer a mesma coisa, ó. Vira pro gelo. Aí, ó, virei pro gelo, deixa derreter. Agora a gente invade. Vamos fazer isso mais rápido, pra ele não regenerar mais. Beleza. Pronto, e agora é só quebrar essa máquina. Aí, quebramos. Bom, eu acho que ele não vai regenerar mais, não. Nossa, ele tá mais forte. Ele voltou mais forte. Cuidado. Aí, 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 ele me jogou no veneno. Tá, sai daí, sai daí. Tá, tô voltando aqui contra ele. Vamos, vamos, me ajuda, Robin. Beleza, ele já tá quase sendo derrotado. Bate, 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 bate. Olha, ele caiu de joelho, caiu de joelho, ó. Ele caiu? Não, ele só tá parado, ó. Olha lá, ele tá parado. Vixe, aí, Mr. Freezer. Acho que o suco leve foi muito pesado, cara. Você meio acha, hein? Tô com uma calqueada ali, ó. Cara, acho que ele abugou ele. Oxi, oxi! Olha lá onde ele foi. O que foi isso? Ele se teleportou. Tá regenerando em outra máquina, cara. Não. Tá. Olha isso. Essa máquina tá lá no fundo. Como nós vai lá? Cara, olha pra cima. Tá, eu acho que eu tenho... Eu acho que eu tive uma ideia. Tem como ir por cima, se pá? Calma aí. Não, não tem como ir por cima. Mas fica aí embaixo. Fica aí embaixo. Eu acho que se eu girar aqui, vai congelar aí. Vê se foi. Foi. Opa, congelou mesmo. Quebra a máquina aí, Robin. Eu derroto os bichos. Toma, toma. Beleza, boa. Tá, eu acho que a gente quebrou todas as máquinas. Bom, eu acho que sim, né? É, eu acho que sim também. Mas é só fazer a mesma coisa, ó. É praticamente um ciclo infinito. Beleza, tô indo aqui e... Toma. Boa, quebrei tudo aqui. Quebrou? Quebrei. Vê se ele vai sair aí, que eu tô lutando contra os vilões aqui. Nossa, tem muito vilão aqui. Nossa, eles estão saindo da porta. Como assim? Tô boxeando ele aqui. Tô boxeando ele aí? Tá, vou voltar. Segura aí ele um pouquinho. Nossa. É que aqui tinha muito vilão, cara. Cheguei. Boa, vamos lutar. Aí, eu tô quase morrendo. Beleza. Tá, calma. Fica aí, eu derroto ele. Não, na real não. Não, vou precisar da sua ajuda, mas regenera aí. Toma. Ó, ele caiu, ele caiu, ele caiu. Caiu o joelho de novo. Ele caiu. Será que é o final? Nossa, eu acho que sim. Não, ele tá vindo ainda. Ó, quase final. É, ele tá vindo ainda. Não desiste nunca. Não. Mano, toma. Ai, nossa. Cuidado, cuidado, cuidado. Foi uma má ideia pular atrás dele. Na real não. Você é o Batman, não o Superman, cara. Não fala isso do meu rival, cara. Eu sou muito melhor que ele. Aí, ele foi derrotado. Olha ele aí, ó. Oxi. Ele ficou vermelho. É, se lascou, né? Poxa, ele explodiu. Ele tá com dor de cabeça, cara. Tá, a gente... Capturado. Ah, a gente capturou ele. Olha aqui, ó. Lançador de gelo. Vamos pegar. Você derrotou o Sr. Freeze. E ele foi levado para GCPD. Mas o seu aparelho foi deixado para trás. O lançador de gelo. É um raio de gelo que o Sr. Freeze lança. Ao lançar um gelo na água, você vai congelar. Ah, eu entendi. Ó, se liga, vem aqui. Vamos ver se funciona aqui, vamos ver. Lançador de gelo e... É, não foi. Não, não foi. Mas será que aqui na água vai, ó? Vamos ver e... Toma. Ah, funciona. Boa, cara. Que coisa útil. Vem, 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 vem. Ai, ai, ai. Boa. E o primeiro vilão a gente conseguiu derrotar. Porém, falta mais cinco vilões e o Coringa. E como dever de Batman, eu vou capturar todos. Bom, Pook, a gente já capturou um dos super vilões, que é o Mr. Freeze. Só que agora a gente tem um novo alvo. Sabe quem é esse alvo? Qual que é, cara? Então, vai ser uma dupla. Vai ser o Clayface e o Firefly. Nossa, Firefly. Ai, isso daqui parece até um trava-línguas, cara. Caramba, parece um insétano também, né? Então, mano, eles são muito feios. Os dois são uma dupla. Como você pode estar vendo, ambos estão no Distrito Industrial, ó. Distrito Industrial aqui. E se você clicar, também tá no Distrito Industrial. É só você ver pelo mapa que os dois é uma dupla. Então, o que você acha de hoje uma dupla combater outra dupla? Cara, eu acho muito legal. Vamos lá logo. Não, calma aí, calma aí. Antes eu vou fazer uma coisinha. Bom, na primeira vez eu fui o Batman, mas dessa vez eu vou ser o meu personagem favorito. Sim, Pook. Hoje eu me transformei no Asa Noturna aqui no Minecraft. É sério que você vai ficar como Batgirl. Essa é a Batgirl? Deixa eu ver se ela é. Nossa, ela é Batgirl, cara. É, tem duas Batgirl. Batgirl e Batwoman. Não, essa é a Batmulher. Tem a Batgirl e essa é a Batmulher. Tá, bom. Você é meio esquisito, mas vamos lá. Cara, tem uma coisa aqui que tá me deixando meio abismado. Eu quero ver se é realmente isso ou não. Ó, como você pode estar vendo, aqui tem um símbolo de um carro, certo? Certo. E também tem um botão. Se eu apertar esse botão... Caraca! Olha o Batmóvel... Não! Ah, sério. Se eu for embora com ele, será que eu consigo pegar outro? Por favor, que apareça outro. Boa! Eu tenho meu Batmóvel também, Pook. Olha isso daqui. Eu voltei, cara. Ô, vamos aposar uma corrida com o Batmóvel? Pô, de novo, cara. Isso aí, nós não podemos ficar brincando com coisa séria. Não, não. Mas é só uma corridinha, cara. Na moral... Não, vamos então. Vai. Ó, demorou. Ó, é daqui até a outra parede. Fechou? Tá, eu faço a contagem. Aham. Três. Vai! Não, ah! Você roubou de novo. Calma aí. Eu vou tentar... Acho que eu não vou alcançar o seu carro, mano. Não, você roubou, cara. Você roubou. Tá, é porque eu não avisei, né? Na real, eu não avisei, né? Porque era ir e voltar. Então, tipo, eu já tô indo, cara. E você não tá voltando. Ah, tá, é mesmo. E dessa vez, eu sou o campeão do Batmóvel. Caraca, Cris. Você conseguiu ser mais pilantra que eu, mano. Não, e eu fui barbeiro também, até. Porque, olha aqui. Eu bati o carro nessa paradinha, ó. Nossa. Bom, mas eu acho que eu vou até os vilões com o Batmóvel. Eu vou ser bem mais rápido que ele, porque eu não iria. E, bom, eu vou indo e te seguindo. Ô, o Batmóvel derrota os mob. Olha que da hora. Ô, verdade. Dá pra passar a roda em cima da cabeça deles, né? Nossa, cara. Cara, você é um herói. Olha o que você tá falando. Crazy, chega rápido que olha o que eu achei. O que você achou? Olha aqui. Uma ponte quebrada. Ah, bom. Ah, não tem problema. É só a gente vir pra aqui, ó. Beleza. E entramos no território inimigo. Então, tome cuidado a partir de agora, beleza? Beleza, cara. Vou ficar bem esperto. Bom, pelo que tudo indica, a outra dupla tá ali na frente. Eu já tô vendo algo, tipo, bem peculiar. Eu vou tentar subir aqui e vasculhar por cima, tá ligado? Tá bom, cara. Será que esses caras vão aguentar o poder feminino? Mano, eu acho que vai, cara. Não, acho que não. Acho que não. Desculpa. Acho que não. Eu confio na minha dupla. É, Crazy. Você fala que o poder feminino é fraco, mas eu achei a entrada. Você não achou nada, seu pangaré. Já tô derrotando aqui os bichos. Cadê você derrotando os vilões? Você não tá derrotando ninguém, cara. Aí, ó. Derrotei todos e você ficou só olhando. Tá de folga? Claro, aí é a parte masculina, né? O cavaleirismo. Ah, para com isso, cara. Meu Deus. Beleza, eu vou pegar alguns blocos aqui. E vamos lá, que eu acho que é ali dentro que tá o esconderijo daqueles dois capagestes, cara. Tenho certeza que é lá dentro. É, vamos passar. Esse cara aí passou, fez fiofio pra mim. Eu não gostei, não. Vamos lá vingar. Crazy, crazy. Achei de novo, cara. Cadê? Eu não sei nem onde você tá. Tá do lado de fora. Oi, amigo. Aqui, ó. O quê? Tá vendo que o poder feminino é forte, ó? Ele estava por aqui, cara. Você perdeu toda a triga aqui no começo. É que eu achei que era lá por cima. Tá, tá bom. Vai, vamos entrar aqui. Tá, aqui já tem mais uma indústria e tá pegando fogo. Então toma cuidado pra você não pegar fogo também, beleza? Beleza, cara. Tá, vamos derrotar esses pigments aqui e toma. Nossa, quase caí no fogo. Ô, eu vou fazer um teste. Calma aí. Que teste? Dá pra apagar o fogo com o poder do Dr. Freeze, ó. Ó lá, ele congelou. Você viu isso? Caraca, é. Eu sabia que a gente ia ter que usar isso a qualquer momento, cara. Nossa, eu também sabia. Então, ó, vou usar aqui e toma. Beleza, boa. Funciona até nos Blaze. Tá, só que aqui tem muito mob. Toma cuidado, beleza? Beleza. Beleza, tô derrotando todo mundo daqui, ó. Boa, chegou a ajuda. Tá, falta só esses dois, eu acho. Falta só esse, eu acho que acabou tudo. Opa, falta mais um Blazezinho. Derrotou ele aí? Mais um. Nossa, calma aí, eu tô pegando fogo. Ai, cara, não entra na frente não, calma. Tô pegando fogo. Uh, tem até esse daqui, ó. Cuidado, ó. Tem uns phantom. Caraca, ele solta um turbão pela bunda. Beleza. É, o quê? Ele solta um turbão pelo bumbum. Mano, você tá muito esquisito hoje, mas beleza. Bom, vamos lá pra cima. O que eu achei esquisito é que até agora nenhum das duplas deu as caras. No Dr. Freeze ele já apareceu rapidão, né? O Mr. Freeze, na real. Cara, na verdade, ele já deu a cara sim. Você já falou com eles? Sim. Você falou com eles? Falei. Putz, eu nem vi, colega. Nossa. Tá, aqui tem muito, aqui tem muito. Eu vou precisar da sua ajuda. Não, na real eu não vou precisar da sua ajuda, não. Derrotei todos. Oxi. Ô, toma cuidado, toma cuidado. Isso daí pega fogo, ó. É, percebi, cara. Nada, tu tá aí atrás, panguando. Ué, eu vou fazer o quê? Você foi andando, o caldeirão te pegou, cara. Nada a ver, mano. Eu não sou o Hulk. Eu não sei ter a piada. Não. Caldeirão do Hulk. Meu Deus do céu. Tá, eu quero ver como eu vou passar lá pra cima. Será que dá pra passar pra aqui? Não dá. Uh. Ah. Foi você que fez isso? Não. Ah, eu entendi o que eu fiz. Cara, tem muitos vilões aqui. Eu vou precisar da sua ajuda. Tá, tô vendo. Cuidado. Toma, 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 toma. Nossa, boa, valeu. Eu tô com pouquíssima vida, cara. Toma, 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 toma. Tá, já derrotei os dois aqui. Derrotou os dois aí? Deitei na porrada. Uh, olha ele aqui, ó. Deitou, boa. Acabei de derrotar mais um. Boa. Ó, toma cuidado com os Phantom, mano. Eles é bem forte. E toma Phantom. Aí, errei. Beleza, acertei o de cima. Boa. Vamos acertar aqui mais um. E já era. Nossa, eu errei. Eu desviei. Eu desviei do foguinho do Blaze de uma forma, cara. Foi... Você tá com... Tá com aí com os reflexos apurados. Tô demais, você é louco. Nossa, cara. Eu tô apanhando aqui. Meu Deus. Ô, essa missão é muito difícil, cara. É, até agora que a gente tá mais sofrendo, cara. Bom, é que eu não entendi muito, ó. Mas joga aqui o Batirang nesses negócios, ó. Porque ele vai fazer um caminho, ó. Você viu? Fez a boa, hein, Crazy. Valeu, tamo junto, mano. Agora vem cá. Nossa, esses caras... Beleza, deixa ele ali pegando fogo. Cara, tem muito bicho aqui, velho. Que missão difícil do caramba. Cara, é. A gente vai ter que tomar muito cuidado, de verdade. Beleza. Nossa senhora, é muito bicho. Olha aqui que da hora. Que da hora não, né? Cuidado, tem algum... Tipo, alguns itens que viram slime. Caraca. Tá, agora é só jogar aqui, ó. Beleza, agora é só passar por esse caminho e vamos subir mais um andar. Aqui tem alguma coisa aqui quebrada. Será que tem como entrar? Bom, vou até jogar esse daqui. É, acho que não tem como entrar. Bom, mas vamos derrotar mais um vilão. Beleza, você tá congelado, amigo. Nossa, até congelado ele solta fogo. Boa, mas derrotei ele. Tá, deixa tudo isso daqui virar água. É, você também fez a boa, mas olha ali em cima. É. Tá, cuidado aqui com slime. Opa, foi mal. Te dei um tapinha aí, amigo. Foi nada, cara. Vamos derrotar mais um. Cara, não tô entendendo muito essa indústria, não, mano. Não, bem é real. Cara, eu também tô meio perdido. Eu tô achando tudo confuso. Parece que a gente anda. Nossa, cara, para aí com isso. Você tá no Minecraft, meu. Meu Deus. Ah, desculpa, desculpa. É a tua ação. Vem no sangue já. Galera, não liguei pra esse cara, por favor. Eu juro, não liguei. Oxe, aqui tem caminhão de TNT. Que isso? Ah, foi você, né? Trolei. Nossa, que moleque bobo, mano. Meu Deus. Oh, eu quero ver se a TNT explode. Vamos fazer o teste. Boa. Eu dei um troco em menos de um minuto. A gente sabe que explode. Beleza, vamos derrotar mais um e vamos pegar mais blocos. Tá, eu acho que a gente tá indo pro caminho certo. O pior é que foi como eu falei. Eu não sei se eu tô no caminho certo ou errar. Oh, aqui tem um negócio que ativa. Opa. Eu não sei o que mudou. Ah, acho que os carrinhos começam a mexer, não? Não, eles já estavam mexendo antes, ó. Ó, quebrou lá a parede. Quebrou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá, toma cuidado aí com a dinamite, ó. Oi. O imóvel, isso aí nunca vai perder a graça. Ah, dá pra passar por cima, tá, cara? Não precisa esperar aí, não. Tá, agora aqui vai precisar esperar, porque olha isso. É, vai né? Ô, o slime quase te... Nossa, ele quase te derrubou pelas costas. Obrigado, cara, você foi meu salvador. Tamo junto, cria. Enquanto isso, eu ativo o outro aqui. Demorou. Agora é só entrar aqui. Tá, já entendi o que eu tenho que fazer aqui, ó. Se liga. Hum, vai ter que deixar o carrinho chegar ali e jogar. Ó, explodiu, ó. Boa. Você viu, né? Eu vi, cara. Você foi muito Batman aí. Eu não sou o Batman, amigo. Eu sou o Asa Noturna, tá? Ah, é verdade. Nossa, o cara não sabe nem quem é o Batman mais, velho. Ô, meu Deus, mano. Esse cara não pode ver uma dinamite. Ó, aqui tem que ativar o modo detetive, ó. Beleza, ativo o modo detetive. Tem que seguir pra cá, aqui. Ai! Ô, meu Deus, esse cara de novo com dinamite. Beleza, eu acho que agora é pra cá. Oxi. Só passei. É isso aqui mesmo? E se a gente usar o de gelo? Ó, então, isso que eu vou fazer. Aqui tem uma coisa que... Não, não funciona. Bom, é alguma coisa relacionada a isso. Cara, eu acho que eu entendi. Vem cá. Ah, tem que subir lá em cima. Eu não tinha visto isso, realmente. Ah, ali só tem uma peça, cara. Eu achei que ia ser alguma coisa melhor, mas se bem que a peça também é boa, né? E tá, eu achei o caminho, mas agora aqui eu não sei muito bem o que fazer aqui, não. Eu acho que nem eu sei fazer, até porque eu caí, mas eu vou tentar ir aí de novo. Consegui. E aí, amigo, você viu? Caraca! Esse é o poder da Asa Noturna. Mas vem aqui, me segue. Eu acho que eu já sei onde é o caminho. Vem aqui. Ó, ali na frente tem uma parede pra quebrar. Então, se a gente seguir aquele caminho ali e tentar quebrar aquela parede com a dinamite? Cara, vamos fazer isso. Ó, fica aqui, ó. Toma um espaço. Ó, já tem uma dinamite seguindo aí, já. É, ó, já derrubei já. Vamos? Ah, basta, sim. Pô, eu sou o Robin. É, eu sou o Robin, né? É, é o Asa Noturna. O cara nem sabe mais quem ele é. Sim, o Asa Noturna era quem? É. O primeiro Robin, cara. Tá certo. Eu entendi o que tem que fazer, ó. As dinamites estão vindo aqui e explodindo, sendo que não é pra fazer isso. Tem que vir uma dinamite daqui e explodir aqui, você viu? Vi, cara. Esses blocos aqui estão impedindo. Então, é. Agora a gente descobriu uma forma de como fazer isso. Bom, é. Eu já tinha ativado isso aí. Foi mal. Nem eu tinha visto, mano. Ah, é isso daqui, ó. Será que é? Ah, mudou os blocos. Mudou? Sim, ó. Você não percebeu? Nossa, mudou. Sim, eu percebi. Quando a dinamite estiver chegando ali no meio, a gente tem que mudar. Será? Ó, fica vendo. Muda. Não, não é isso, não. Cara, o que você tá fazendo? Sei lá, tô tentando alguma coisa. Não tá dando certo. Você tentou três vezes, mesmo não dando certo. Ah, crazy. O quê? Presta atenção no chão. Então, prestei. O trilho meio tá seguindo o caminho, a gente tem que interligar os trilhos. Sim. Eu já tinha entendido isso, eu não sei por que você ficou mexendo. Ah, tá. Pronto, aí deixa ele ir sozinho. É, então, deixa ele ir que ele vai dar a volta e vai bater ali, eu acho. Agora tem que ativar de novo. Ativar o quê, doido? Tá, eu entendi o que tem que fazer. Tá, então mostra aí pra gente. Tem que esperar o carrinho passar. Carrinho passou. Ativa o trilho que ele vai dar a volta. Ah. Ó lá, o carrinho tá dando a volta, você tá vendo? Agora muda o trilho de novo, ele vai vir pra lá. Agora ele tá chegando, muda de novo e ele vai bater reto. Mano, olha isso. Eu sou muito inteligente, pode falar. Caraca, não, essa se foi inteligente. Não, eu sou muito inteligente, cara. Bom, mas é só subir aqui. Eu acho que é pra subir, então eu tô subindo, beleza? Beleza. Oxê, o que que é isso aqui? Tá, mais indústria. Uou! Olha ali. Caraca, são os dois. Bom, antes de tudo, eu vou tentar derrubar tudo ali, só pra ver se chama a atenção deles. É, não tá derrubando, então eu só vou pular. Vamos lá. Uh, é contra os dois, vem. Tá, já acertei um. Tá, toma. Congelei. Tô me focando, tô me focando. Calma, eu tô lutando contra um e tô lutando contra o outro. Não, porque eu sou uma moça bonita, cara. Não, cara, para com isso, você só é esquisito mesmo. Joga água no chão, joga água no chão, que eles podem tomar dano. Ah, ele tá embaixo, bem do nela de água. Então, é, joga água no chão, que ele pode tomar dano. Aí, ó, aí, ó. Calma, olha lá, ele tomando dano. Beleza, beleza, tô arrebentando ele. Vai, 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 vai. Tá, eu tô... Uh, ele tá girando aqui. Calma. Ó, o que que ele fez? Toma, 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 toma. Nossa, calma aí, ele tá girando. Beleza. Ó, ele tá todo encharcadão. Nossa, pior que ele tá. Eu tô acertando muito o ataque. Tá, eu acho que a gente vai derrotar o primeiro. Tá, derrotamos o primeiro. Não. Onde ele foi? Caiu no ralo, ele fugiu pelo ralo. Tá, mas tem que tomar cuidado. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ativa as águas, ativa as águas. Calma, tem que ativar quando ele estiver embaixo dela. Ah, mas ele tá tacando fogo em tudo, esse é o problema. Toma. Ó lá onde ele... Ó lá onde ele tá lá, ó. Derruba o negócio. Uh, não dá pra derrubar, esse é o problema. Ah, e o outro voltou. Nossa, ele voltou. Ele voltou maior. Caraca, ele tá mais forte agora. Tá, vamos atrair ele pra debaixo desse negócio de água. Meu Deus, olha isso, olha isso. Ele tá girando. Tá, corre. Ó, essa luta tá difícil, hein. Ele fugiu de novo. Olha, ele foi pro ralo de novo. Será que tem alguma forma, tipo, da gente bloquear esses ralos? Sim, cara, eu só sei que eu acho que a gente tem que derrubar... Olha, eu tinha conseguido derrubar os ferros. Não, sim, eu entendi. Mas a gente vai ter que pensar de uma forma pra ele não ir pro ralo. Bom, derrotando ele, não? Não, cara. Senão ele vai toda vez antes de ir, ele vai pro ralo de novo. Será que a gente tem que deixar ele meio que sólido, ó? Cada vez mais ele tá rachando mais, ó. Ele tá, eu não percebo. Putz, pior que é verdade, né? Vou atrair ele pra cá, você liga o negócio. Beleza, ó. Ai, cara, tá tendo uma chuva de lava. Nossa, pior que tá com muita lava. Ô, ele quase não tá tomando dano agora. Beleza, tô batendo aqui bastante nele. Vem, 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 me segue. Ele tá seguindo, ele tá seguindo, ele tá seguindo. Tá, 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 vai, vai, vai. Vou ligar, vou ligar. Traz ele pra cá agora, traz ele pra cá agora. Será que ele vai pegar água? Ai, cara, ele tá me dando muito dano. Beleza, eu acho que a gente derrotou ele, a gente derrotou ele. É, pelo outro jeito. Ó, a gente derrotou, 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 derrotou. Cuidado. Tá, só falta o outro, só que o outro fica voando. Vem aqui, infeliz. Cara, tem que esperar ele parar nas barras de ferro e derrubar as barras nele. Mas não tem mais barras, esse é o problema. Ó lá, ali tinha, ó. Ó lá, ó lá, ó lá, o que ele tá fazendo? Cara, não sei, tá, é muito estranho. Eu tô jogando muito batiranga nele. Achamos alguém mais esquisito que eu, cara. Ele vai parar ali, ele vai... Beleza, derrubando, boa. Olha ele vindo, olha ele vindo. Cara, a vida dele aumentou. É porque, então, agora ele tá soltando mais fogo, olha ali, ó. Ó, o bom que ele fica muito tempo parado em um lugar só. Ele tá regenerando? Meu Deus, socorro. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha os fogos no chão, olha os fogos no chão. Cuidado. Beleza. Tá, ele vai parar. Ele parou ali, ele parou ali, ele parou ali. Boa, aê. Deu bem, deu bem. Beleza. Deixa ele vir, deixa ele vir. Tá, toma cuidado com essas lavas dele. Eu acho que ele vai parar debaixo de mais um. Não, não parou. Tá, mas eu tô acertando ele. Toma, tô acertando também. Uf, ele me acertou uma muito firme. Toma, toma, eu tô acertando muito ele, cara. Beleza, eu também. Boa, capturou, capturou. Ó, essa daí não foi você não. Você tá acertando tudo, malé? Claro que eu tô, cara. Daí foi muito eu, mano. E bom, BNT Kart. Você derrotou o Clayface e o Firefly? Eles foram levados para GCPD. Mas seu aparelho foi deixado para trás. Os explosivos BNT Kart. Firefly recheados em um carrinho pequeno. Uma vez colocado no carrinho, vai rolar em linha reta. Até atingir alguma coisa. Placas de alerta serão distribuídas pelo BNT. Cara, eu acho que eu entendi. Olha isso aí, ó. É, ó. Que legal, cara. Bom, acho que a gente derrotou. Isso daqui tá brilhando e eu não sei o motivo. Ah! Básico, né, Crazy? Eu ia falar isso agora. É o básico, né? Eu ia falar isso agora, ô apressadinho. Aham, sei. Pior que eu ia, mano. Agora desce aí. Vamos voltar para Bate Caverna. Bom, agora a gente tem três vilões capturados. O Clayface, o Firefly e o Mr. Freeze. E o nosso próximo oponente vai ser nada mais, nada menos do que o Pinguim. Então, Pookie, ou dizendo melhor, eu acho que você é o Robin. Cara, eu vi que no último vídeo você tava muito inteligente. Aí vai saber, né? Eu fico inteligente também. Então você virou o Asa Noturna, então. Virei. Bom, aqui a gente já tem preso o Mr. Freeze, o Clayface e também o Firefly. Só que agora falta mais três bandidos. Quatro bandidos, cara. Mano, esses bandidos tá... tá fujão, hein? Então, ó. Porque tem a Era Venenosa e também tem a Alerquina, que são uma dupla. As ambas estão no parque, tá ligado? Tem o Pinguim, que já era, dominou ali a cidade. Tipo, já era, mano. O Pinguim simplesmente acabou com a cidade. E também a gente não achou o Coringa, cara. Tipo, o Coringa fugiu pelo portal. É, e tá desaparecido ainda, né? Incógnita do caramba esse Coringa, hein? Então, agora tem a pergunta. Tem aqui o Pinguim, que já dominou a cidade toda. E tem a Alerquina e a Era, que tá no parque. Qual você acha que é a prioridade de nós pegar primeiro? Cara, sinceramente, eu acho que o Pinguim, né? A cidade tá muito em perigo lá, mano. Nós temos que ajudar lá. É, então. Tipo, o Pinguim, velho, tá fazendo umas coisas lá monstruosas. Não tá deixando a cidade em paz. Então, acho que é bom a gente ir pra lá, então. É, eu acho que é bom, né, cara? Nossa, mas nós tá muito matinho isso aqui, né? Nossa, claro que tá. A gente sabe o que vai ter mais time do que isso? O quê? Venha, meu Batmob. Ai, meu Deus. Bom... Você quer apostar mais uma corrida? Mano, quer chegar lá primeiro, porque eu já coloquei aqui o meu mapa na mão. Tá bom, pode ser. Deixa eu pegar o meu aí agora, né? Ah, já era, filho. Já saí na frente. Olha, cara. Bom, Puck, eu não sei se você já chegou, mas eu acho que eu já tô vendo aqui a fábrica do Pinguim, cara. Aqui já é território dele. Tô logo atrás. Nossa, muito atrás. Meu Deus, muito atrás. Vamos aí, assistente. Asa noturna. Nossa, olha aqui, já tem muito vilão, mano. Tá, derrotei o meu aqui, tem esse esqueleto e derrotei também. Cara, eu acho que é entrando por aqui, mano. É, eu acho. Cara, esses esqueletos é muito sniper, cara. Cara, só tô ignorando eles. Putz, é por aqui mesmo. Olha aqui, já tá vindo os caras com machadinho, mano. Tá, nossa, eles é muito forte, os caras do machado. Eles é forte, tá? Cuidado. É, eu não cheguei a ver. Ó, por aqui, ó, por aqui. Vixe, tamo chegando. Aqui já tá vindo os... Nossa. Caraca. Eles é muito forte, cuidado. Com pillager, né? É, eles é embaçado. Tá, eu acho que a gente já chegou, hein? Olha aqui, ó. Tá os símbolos do Batman. Será que ele jogou a Batirang? Não, não tem que jogar a Batirang. Nossa, olha ele. Cuidado, tá ali, dá dano. Ó, às vezes deve ser alguma lojinha, alguma coisa secreta. Achei, achei. Olha aqui, olha aqui. Olha lá, olha lá. Olha que otário, mano. Nossa. Olha o cordão lá, mano. Nossa, derrubou tudo, véi. O que você quer, Narigudo? Batman ou galinha? Oxe, morcego não é galinha, não. Olha lá. Ele xingou e vai embora. Nossa. E ainda dá risada na nossa cara. Então, pra você ver, cara. Ô, mas Crazy, vamos explicar pra ele depois o que acontece com quem ri da nossa cara? A gente bate e ri? Nossa, cara. Pior que eu não pensei. Nossa, olha o tanto. É só os soldadinhos aqui, cara. Caraca. Beleza, consegui derrotar. Boa, já foi todos. A gente tem que subir um andar, vamos. Uh, olha o quadro aqui do Narigudo. Tá, agora tem dois caminhos. Vai por um e eu vou pelo outro, beleza? Beleza. Nossa, olha o pinguim aqui. Achei ele. Caraca, as duas escadas davam no mesmo lugar. Então. Eita, ele ligou o alerta. Nossa, os caras estavam jogando logo uma sinuca aqui, mano. Desculpa, rapazes, mas eu atrapalhei o jogo de vocês. Vou dar uma tacada na cabeça deles. Nossa. Tá, não, não, eles não. Atacando? Não, eles não atacam. Aí, eu não ataca. Tá, tá, eles atacam, desculpa. É, vai achando. Desculpa, eu achei que eles eram cidadãos do bem. Cara, o segurança aqui tá vindo atrás de mim e ele é boss. Nossa, o segurança derrotou o parceiro dele. Vem aqui, vem aqui. Caraca. Tá, eu tô derrotando. Tá com a entona de ouro dele, mano. Ele caiu. Bate, 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 bate. Tá, ele levantou. Nossa, já caiu de novo. Nossa, a gente tá deitando ele na porra. Meu Deus. É só sequência. A gente deitou ele na porrada, velho. Tá, aqui tem alguma coisinha pra quebrar, ó. É, eu não sei quebrar. Cara, eu vou tentar explorar alguma coisa por aqui. Será que... Como a gente pararia pra esses raios? Pô, não sei também, cara. A água tá eletrificada, né? É andar nem pra congelar. Tá, mas eu tive uma ideia vindo aqui, ó. Vamos ver se aqui tem alguma coisa. Aqui, aqui, Crazy. Achou? Tem essa paredinha aqui pra destruir. Cuidado, cuidado. É, só que aí vai cair água. É, e também cai a eletrocutada. Eu tô tentando entender, mas isso é difícil, velho. Não tem uma saída. Cara, eu tô segurando a chave do primeiro andar. E eu não abri a porta. Eu também tô. Nossa, a gente vacilou, né? Nossa, esse... Eu achando que ia ficar mais inteligente, mas... É o Batman e o Asa Noturna aí, pô. Meu Deus. Os salvadores de Gotham. Tô subindo aí com você. Caramba, olha o tanto de bicho. Tô lutando no ar aqui com eles aqui, ó. Tá, consegui entrar, consegui entrar. Nossa, socorro. Tem muita gente. Boa, consegui também. Nossa, tá. Eu saí derrotando geral. Boa, derrotei todos. Tá, eu também. Nossa, nós estamos forte. Nossa, olha ali. Ah, é as galinhas que ele tava falando. Então, ó. Joga isso daqui nelas. Nossa, é só duas. Essa aqui não tá galinha não. Tá mais galinhão mesmo. Nossa, pior que tá, mano. Daí é o galinheiro inteiro. E veja, pela primeira vez na vida, Batman e Asa Noturna piadista. Nossa, cara. Eu nunca nem vi. Tá, já tô entrando aqui por baixo que eu achei... Nossa. Eu achei um lugar que tá cheio de bicho, meu Deus. Tá, finalizei a galinha ali. Ó, vem aqui, vem aqui. Nossa. Beleza, eu tô com pouca vida. Socorro aqui, mano. E é a Asa Noturna? Ah, tô chegando. Foi mal. Tava finalizando a galinha. Nossa, aqui tá com muito bicho, cara. Aí, eu joguei água nele aqui, otário. Oxe, eu joguei água nele. Eu usei como tática, filho. Ah, tá. Achei que foi ele que jogou na gente. Tá, agora a gente tem que chegar ali, ó. Bom. Nossa, brotou aqui o vilão. Nossa, ele é muito forte. Calma, tô chegando. Ele é forte. E ele tem uma chave também. Beleza, vou destruir. Toma, 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 toma. Deitei ele aqui já, ó. Deitou, deitou. Deixa ele ir, deixa ele ir. Nossa, olha o que a Dinamite fez com ele. Beleza, derrotei. Eu quase a vida toda. Então, eu peguei a chave. Agora a gente tem que achar a saída. Eu achei a porta. Tá aqui em cima, ó. Era aqui mesmo, ó. Ó, vem aqui na onde eu quebrei. O que se a gente subir por aqui agora, ó? Ah, você conseguiu aí. É, eu só vou quebrar a água aqui, mas olha aqui. Se liga. Boa, aprendiz. GG. Tá aprendendo com o Batman, né? Tô aprendendo. Que bom, né? É porque eu sou o Batman. Tá, eu assumo que isso daqui foi péssimo. Tá, Crazy. Mas eu, por enquanto, sou seu aprendiz. E quando o seu filho nascer, ele vai ser o meu aprendiz? Vixe, cara. Eu não quero saber desse daí, não. Nossa, aqui tem uns bichos grandão, cara. Se liga. É, as galinhas voltou de novo. Nossa, mas a maior nem é a galinha. É esse bumbalabôia aqui. Caraca. Beleza, já derrotei uma galinha. Ó, tem... Ah, é bem fácil derrotar as galinhas, cara. É, elas é bem fraquinhas até. Tá, eu acho que agora tem alguma coisa envolvendo esses trilhos, hein? É, tem um caminho por aqui, ó. Você chegou a ver o pinguim? Ele apareceu aqui. Não, eu nem vi, sério? Sério. Nossa, que pilantra, cara. Aí, boa. Falta só uma. Poxa, agora ela saca os pinuovos ou ela sempre tava... Não, ela sempre fez isso. Só que ela é lenta. É tipo um labirinto? Não sei o que que é, não, cara. Mas eu tô acertando a galinha lá em cima. Ih, tem mesmo? Tem. Nossa, ele é forte, cuidado. Tá, agora eu quero... É, você é o Robin, né, cara? Uh, é um labirinto mesmo, cara. Você desvendou. É. Olha aqui o cozinheiro agora, que tá com a chave, ó. Calma aí. Sai, sai, sai de perto dele, sai de perto dele, sai de perto dele. Toma. Acertou ainda. Mano, eu sou muito bom na dinamite. É, acertou foi eu, cara. Uh, tá, ele dá dano, mas ele já foi derrubado. Peguei a chave. Ó, tem presença de coração aí. Tô com muita saúde aqui, tô de boa. Ah, então toma aqui, ó. Mais uma porta aberta. Ó, ele tá falando aí, você tá ouvindo? Ah, eu tô ouvindo. Vai, 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 vai. Tá resmungando aí, ó. Mas eu não sabia que você tinha o dom de me tá o pinguim, não, cara. É, mano. Sabe o que ele tá falando? O quê? Eu só quero um lanche. Nossa, ele louco aí, ó, querendo te bater, tá? Vai, você não quis comprar o lanche dele. Ele tá fugindo. Vem. Nossa, foi só uma. Nossa, ele é bunda mole. Caraca, a gente não precisou nem lutar com esse fracote. Então, ele é medroso. E eu peguei aqui o... Você derrotou o pinguim. Ele foi levado para o GCPD, mas seu aparelho foi deixado para trás. The Hacker Pad, ferramenta de pinguim para controle de objetos eletrônicos. O Hacker Pad pode ativar ou desativar uma série de dispositivos que incluem portas seladas, ventiladores, updrafts e minas laser. Você viu, né? Finalmente a gente vai virar um hacker, né? É, então. Mas aí, vamos voltar pra Bate Caverna? Bora, porque, ó, eu tenho um bloquinho aqui pra colocar nenhum portal lá já. Eu também tenho, hein? E pinguim capturado. Agora, nossos dois próximos alvos é a Alequina e a Era Venenosa. Mas com essa batalha contra o pinguim, eu consegui mostrar toda a força do Batman. Porque eu nem precisei bater e ele já foi derrotado. Bom, Puk, que agora o nosso desafio vai ser o maior de todos. Porque, tipo, a gente vai lutar nada mais, nada menos do que contra a Alequina e também a Era Venenosa. Ah, e você acha que eu não tô pronto, né? Bom, eu não tô subestimando elas, mas pra gente entender um pouco da maleficácia delas, a gente tem que se tornar uma mulher também, né? Putz, é verdade. Bom, vou lá pegar minha armadura feminina, então, e eu já volto, pode ser? Vai lá, então. Não demora, hein, cara. E eu voltei como Batmoça. Sim, cara, eu tô com a Batmoça. E cadê a Batgirl por aqui? Opa, escutei me chamar, cara. Opa. Eu tava lá dando uma investigadinha a mais. Mano, é isso, eu já investiguei, você já investigou. Chamar o bate-carro e mais uma corridinha até lá? Bora. Mano, você vai perder de novo, até porque eu já larguei. Eita, eu sou barbeiro, mas eu já larguei na frente, amigo. Quero ver. Manda a busca. Cara, eu já cheguei e o Puk, meu aprendiz, tá longe ainda. Cadê ele? Ó a nossa tratoruguinha chegando aí, aê. Todo barbeiro, meu Deus, mano. Isso aí é uma heroína? Sabe qual foi o único motivo de eu ter demorado? Qual? Eu não aguento, cara, eu já sou bonito homem. Aí eu viro mulher e os caras ficam dando fio-fio na rua. Não, não, vou até embora, sai daqui, meu Deus, mano. Tá, entrando aqui nesse parque, eu acho que é um parque. Nossa, já tem muito vilão, tá? Cara, o que mais tem é zumbi nesses lugares, mano. Então, cara. Nossa, esse esqueleto também é chatão, cara. Beleza, já derrotei. Achei, vem aqui, vem aqui. Olha lá na frente, elas gritando. Olha lá, olha lá, elas estão dando risada. Meu Deus, meu Deus. Achei. Olha, a Lurkina ainda tá de patins e me chamou pra porrada. E ela só de mão dada com a ERA. Meu Deus, cara. Calma aí, Puk, calma aí. Antes, tem uma coisa que eu quero fazer. Tá, tô indo atrás de você. Cara, vou ter que soltar isso. Olha isso. Toma, você viu? O quê? Nossa, você não viu, cara. Desculpa, cara. Bom, então você nunca vai saber o que que é. Ó, vem cá, vem cá. Vamos encostar no parque do Coringa, vem. Tá, tô indo. Bom, aqui tem um parkour e elas subiram por aqui. É, com certeza a gente vai ter que fazer o parkour porque não tem a vida fácil, vai. Já terminei. Boa. Ô, toma cuidado com isso daqui, ó. Ó, e tem um bloco do charada, ó. Você já não percebeu. Nossa, putz, pior que é verdade. Deixa eu colocar aqui o modo detetive. Eu acho que o modo detetive tá mostrando o caminho mesmo. É. Meu Deus, cuidado. Nossa, caí aqui. Esse vapor quente tem que tomar cuidado. Ó, é vilão que tá fazendo isso. Olha aqui, ó. Nossa, é umas cabras. Meu Deus, que isso? Meu Deus, eu tô ficando louco. Nossa, olha isso. Meu Deus, é coisa da Larkina isso aqui. Cara. Ai, que susto. Que susto. Nossa, mano. Olha o outro aqui no vidro aqui, ó. Tá, tem que tomar cuidado, cara. Isso aqui é difícil, é um labirinto. É um labirinto. Tá, tem que tomar cuidado aqui. Nossa, ele fica dando risada ainda. Bom, quer ver eu tentar descobrir tudo? Licença. Ai. Cara, não vai dar certo isso aqui não. O coração não aguenta. Aqui, 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 ó. Cara, tô ficando perdido. Aqui, agora, ó. Aqui, beleza. Bom, é um pouco básico, Crazy. É só ir seguindo os bichos. É, ó, cheguei. Nossa. Aí, ó. Ou essa é a fase mais difícil de todas? É, com certeza. Não, essa é. Olha aqui, ó. Deixa eu ir reciclável. Tem alguma coisa? Não, não tem nada. Oxi. Aqui, tá ouvindo as risadas? Tô. Ai. Nossa. Nossa, olha o panda, que bonitinho, cara. Bonitinho? Deixa ele tocar em você. Não, dá até dó de derrotar ele, mas ele é bonitinho. Nossa, ele cai. Dói, eu vejo um vilão. Beleza. Mas eles estão sendo controlados pelo Coringa, né, cara? Olha aqui, olha aqui. O vilão é vilão, né? Eu vejo um vilão, já quero meter a porrada. Beleza, bom, eu vou derrotar... É, eu ia derrotar o panda de uma forma mais fácil. Você viu? O que que é isso? Ó, o panda vai vir. Se liga. Agora. Toma. Você viu? Eita. Derruba todos de uma vez só, cara. Vai, pode falar se a Batmoça não pensou. Não, é, pensou... Batmoça? É, o nome dela é Batmoça. É Batmulher, cara. Batmoça, mano. É, é leite condensado agora? Nossa, meu Deus, mano. Eu vou embora. Ué, essa risada aqui tá me deixando agonia. Eu pesquei você, mano. Tô pescando o cara bem, velho. Tá, aqui é um parkour. Ah, se liga, ó. Bom, a gente foi treinado pelo Batman, né? Então, é só fazer um parkour básico. Se você não conseguir fazer um parkour básico, eu vou te zoar, mano. Bom, a gente já foi o Batman, já fomos treinados pelo Batman. E aí, pulei. Calma. Aê. Que medo, cara. Conseguiu, cara. Peraí, peraí. Eu fui te empurrar, sabia, mano? Tá vendo o que acontece? Você não conseguiu fazer um parkour básico. Mano, eu fui te empurrar, cara. Eu fui fazer isso daqui, ó. É, caiu também. É, eu acho que nós tá muito palhaço pra Batman, cara. É por conta do... Bom, a gente vai enfrentar a lerquina, né? Porque eu fui pegando o gás do riso. É, verdade, né? Então, eu acho que é aqui fora, cara. Ó, finalmente. Depois de duas horas. Então, porque... É, lá dentro não tem nada. Então, e já tem muito mais planta por aqui, ó. Tá, com certeza. Olha aqui, ó. Oxe, tem um cachorrinho fofinho. Olha aqui. Tá, mas... É fofinho. Eu tô falando com você. Não pode confiar, cara. Não, não. Aqui é doido. Cuidado, tem veneno. Gotham City. Gotham City é um pior que o outro. Ai. Pior que é, mas cuidado com o veneno. Cara, já sei como parar com isso. Você viu? Nossa. Nossa, eu sou bom, né? Vai, filho. As batis coisas, não é, mano? A vaca... Eita, desculpa, amigo. A vaca até tossiu agora. Ah, para com isso, mano. Mas eu sou bom nos batis equipamentos. Toma. Tem que a vaca tossa? Tá bom, tô sem olho, ó. De novo essa piada, maninha. Tá, aqui... Nossa, coitado. O cachorro deu uma cabalhota quando eu bati nele. Meu Deus, isso daqui é forte. Foi mais um. Ah, eu acho que foi todos daqui. Tá, o que será que é isso daqui? Então, eu acho que isso daí não é... É, não é nada. Nossa. Ô, tem que... É, tá aqui, ó. Daqui, ó. Achei, ó. Ah, era só olhar pra direita. É, então. Tá, aqui é um labirinto. Meu Deus, cuidado, olha ali, ó. Planta carnívora. Cara, tô cansado de labirinto já, meu Deus. Mas o pior é a planta carnívora, meu Deus. Nossa, ela tá me solando aqui. Tá, eu não tô enxergando nada por conta da vaca. Uh, ela foi derrotada. Tá, derrota esses aí. Oxe, que bicho era esses? Sei lá, eles soltavam... Eles que soltavam soltando as plantas no chão. Ah, caramba. Ô, essa tela aqui é bonita, hein, mano? É. Nossa. Toma, cuidado com as paredes. Eu tô vendo. Nossa, fui derrubado. Cara, como você passou? Ah, fazendo parkour. Ué. Vou fazer o que eu fiz, né? O que que você fez? Só passar correndo e dar na sorte. Então, foi o que eu fiz. Ó, tô derrotando aqui o cachorrinho. Tadinho. Então, toma. Nossa, ele dá cambalhota e... É, tadinho nada, mano. Ele me derrubou, cara. Ih, Caifão, que é tadinho. Ai, consegui. Nossa, aí foi tensa, tá? Foi, cara. Assiste de camarote, você tomando um pau pras plantas. É difícil, cara. Beleza. Nossa, ela cuspiu na minha cara, mano. Mó nojenta. Beleza, eu derrotei aqui o segundo. Uh, olha aqui, ó. Tem blocos, ó. Ah, era uma peça? O que que era isso? Ah, é lá do nosso portal, pô. Olha aqui, ó. Era venenosa, ó. Oxi, a Leaquina tá ali dançando, cara. Olha ela ali dançando. Que bonitinha. Tota desregulada, mas tá, né? Cuidado com a era, tá? Ela é muito forte. Eu destruí todo o mapa, mano. Tá, sai daí. Ó, agora. Sai daí. Toma. Ó o combo, ó o combo. Toma. Nossa, ele é muito forte, cara. Beleza? Eu tô ativando aqui algumas coisinhas pra ajudar a gente. Tá, acho que foi, ó. Foi. Boa. Ah, cara. Nossa, socorro. Será que a gente tem que voar nesses, nesses elevadorzinhos? Não, é quando ela tá girando, é quando ela tá girando. Cuidado. Você tem que voar quando ela estiver girando. Ah, distrai ela aí, distrai ela aí na parede. Você tá doido, tô com pouca vida. Cara, ela não tá tomando dano. Ela então na fase 2, cara. É. Tá, e aqui por cima não tem nada. Tá, tem que tomar cuidado. Ó, vou tentar acertar ela daqui de longe, ó. Congelei. Isso, sai daí, sai daí. Nossa, boa. Distrai ela que eu vou finalizando esses carinhas das plantas. Beleza. Tá, acertei aqui. Eu tô congelando ela. Nossa, ela é muito apelona. Beleza. Foi. Boa, boa, boa. Ih, não pegou. Tá, o meu vai pegar aqui agora. Pegou. E o meu em seguida. Congela aqui. Boa. Nossa, que sincronia. Boa. Ah, ela caiu. Tá, a alerquina ficou brava. Eita. Nossa, ela é rápida. É, de fatinha se não for rápido. É, tenta congelar ela. Calma aí. Ela tá me focando. Ai, quase acertei. Tá. Ah, na alerquina vai ter que ser na porrada, cara. Mas ela é muito difícil. Toma. Nossa, congela, congela. Socorro. Cara, ela não tá sendo congelada. Ô, ela é muito difícil, cara. Oxe, ela subiu lá pra cima. Oxe, aí tá tacando bomba. Calma aí. Tô tentando congelar ela. Tá, e eu tacando batirangue. Beleza. Cara, nessa hora. É, então. Vem. Tá, já era. Pro porradão sincero, porradão sincero. Boa. Ela tomou, tomou. A alerquina de minas. Patins de mina. Olha lá, explode. Boa. Jogou certinho. Nossa. Ela não tá tomando dano. Tá, é. A gente vai ter que... Nossa. Que que foi isso? Cara, agora tá as duas aqui. Que isso? É, cara. Agora elas tão apelando mesmo. Meu Deus, calma aí. Nossa, tá loucura aqui. Tá, joguei a bomba na era. Nossa, a alerquina miserável. Tá lá de cima. Tá, vamos focar na era. Cara, ela tá funcionando a gente, hein. Não, vamos focar na era primeiro. Nossa. É, mas toma cuidado. Tá, tô com pouquíssima vida. Já era. Derrubei a era. Derrubei, derrubei a era. Boa, boa, GG. Falta só essa desgramadinha aqui. Falta só a alerquina. Nossa, ela vai sair daí. Corre, corre, corre. Olha lá, olha lá, ela vai pular. Tá lá, tá ali em cima, ó. A gente não tá facilitando pra elas também não, hein. Ah, óbvio que não, né. Toma. Nossa, fica aí, cuidado. Ai, tem como se puxar pra ela. Tem mesmo? Nossa, não dá não. Ela tá me explodindo, ela tá me explodindo. Tá, tem que tomar cuidado. Tô com pouca vida, beleza. Ih, alerquina, desce aí, cara. Cara, já sei o que fazer. Desceu? Nossa. Ai, quase. Ela caiu, derrubou ela, derrubou ela. Caiu, GG. Derrubou ela, ó lá. Boa, capturei. Boa. E também tem a Era Venenosa, ó. É. Bom, ela era venenosa, literalmente. É, era, né. Agora, ó lá. Você derrotou a Era Venenosa e a Harler King. Elas foram levadas para a GCPD, mas seu aparelho foi deixado para trás. O estimulante de planta. Planta Tulipa de estimação da Era Venenosa que dispara um pólen de crescimento rápido. Ao disparar o pólen nas plantas, fará com que cresçam e vendeiras longas ou árvores grandes. Disparar o pólen contra inimigos fará com que as raízes cresçam e se esmarram dentro do seu redor. Caramba, olha isso aqui, ó. Eu acho que é assim, ó. Se liga, ó. Tá, eu acho que não dá para ir na gente. Tá, não sei o que de cipó. Então deve ser aquele cipó cinzas lá, ó. Não? Não, eu acho que não. Eu acho que é aqui, ó. Ah, aqueles negócios que você tinha perguntado. Você viu o que eu fiz? Fez um elevado, tipo um elevador. Aham, isso aí era hora, não é? Tem mais uma aí, ó. Tá, aqui é para subir assim, ó, escalando, ó. Caraca, muito top. E a gente não pegou a arma da alerquina, não? Pelo jeito, cara. Eu queria aquele marretão dela, mas ele é legal. Nossa, eu também queria a marreta, mas acho que a gente nem teve a sorte. Bom, já vou fazendo a outra escada aqui, então. Demorou, já estou chegando. Então, boa, Pucão. Bora voltar para a Batcaverna? Bora, cara. Já estou com saudade daquele lugar sombrio. Nossa, então bora. Bom, todo mundo está capturado. Porém, tem um maninho que segue sem a gente saber nada. Cara, ele vai seguir rindo da nossa cara também, né? Se a gente não achar ele logo. Então bora atrás dele? Bora. Bom, o Coringa segue por aí. E aí, vamos atrás dele, Puc? Bora, eu estava até treinando aqui na parede para quando eu pegar ele. Nossa, encher de suco. Nossa, então eu vou virar o Batman mais preparado de todos, cara. Então vamos lá que eu vou colocar a armadura do Batman. Virei o Bat-Ring e você virou o Batman? Exatamente, cara. A gente não pode lutar contra ele sem ser o Batman. É, então. Eu acho que para a gente enfrentar o Coringa, vamos ter que ligar o portal que está logo ali na frente. Quer testar a sorte? Vamos lá, cara. Eu estou com os blocos aqui já prontinhos. Então vamos lá. Bom, Puc, eu tenho três blocos e aqui também tem três blocos. Então eu vou colocar o da Era Venenosa aqui. Vou colocar essa aqui, eu acho que é do Firefly aqui. Deixa eu colocar o último. E essa, coloca a do Pinguim. Toma. Boa. Será que o portal vai ser ligado? O portal está pronto para ativação. Aperte o botão. Olha o botão aqui. Posso apertar? Hum, aperta. Então vai. Toma. Nossa, a gente vai buscar o Coringa, cara. Finalmente, cara. Ele já deve ter feito terror à Vera já. Ou só deve estar esperando a gente. Vamos, 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 vamos. Nossa, olha isso. Ligou. Caraca. Meu Deus. Nossa, cara. Onde a gente está? Que isso? Nossa, olha o que o Coringa já fez em pouco tempo. Sim, é a bate-caverna alternativa dele. Nossa, vamos lá. Tá, tem que tomar cuidado. Nossa, eu estou ouvindo a risada. Ó, toma cuidado, porque aqui tem muita lava, então é perigoso. Ui, tem que fazer até um parkour. Beleza, Coringa, cheguei. Nossa, olha ele aqui com o Alfred, cara. Meu, ele levou o Alfred embora pelo pescoço. Você não viu o que ele fez com o Alfred? Não vi, cara. Eu caí. Nossa, vamos atrás. Vamos atrás muito do Coringa, cara. Sobe aqui, ó. Nossa, olha o que o Coringa está fazendo, cara. Ele está prendendo os animais. Tadinho. Não, não vou bater neles, não. Deixei ele ali. Ah, e aqui tem alguns, ó. Eles são vilões, ó. Esses daqui. É, vilão. Então aquele ali vai pro saco. Tá, vou tentar jogar uma. Beleza. Nossa, não deu certo. Não dá certo. Bom, então vai ter que ser pelo outro lado. Meu Deus, tem até Ghastly aqui. Nossa, os Ghastly são palhaços. Coitado. Não, a culpa disso é do Coringa, cara. E ele fica preso ali, né? Ah, se bem que o Ghastly até no... Vem que ele até no normal, ele já é do mal, né? Então não tem o mal. Ah, mas coitado, velho. Olha o que o Coringa fez com ele. Tome, então. Só congelar, só congelar uma vez. É, foi. Olha lá o congelamento lá nele. Nossa, minha mira está em dia. Boa. Minha mira está em dia, você viu? Tá, cara. Você é louco. Tá, estou derrotando os bichos aqui já. Nossa, mas é muito longo o caminho pra ir de um lugar pro outro aqui na faça do Coringa, cara. Bom, cara, eu acho que essa daqui é a mais difícil. Pior que é. Mas olha aqui, ó. Calma, abri. Boa. Opa, calma, 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 calma. O que, o que? Ah, não serve pra nada, pô. Pô, você não sabe. É porque a gente estava lá e não conseguiu subir por aqui, você não lembra? É. Vai, vamos entrar logo aqui. Eu vou fechar na sua cara. Ah, não deu certo. Quase deu. Não deu. Nossa, aqui já tem um sordadinho, se liga. Olha ali, que bicho é que... Oxi! Oxi! Jogou nele, eles criam umas plantinhas, ó. Que da hora, mas olha ele. Oxi, não dá fogo. Ah, achei que era fogo esse chão, cara. Tem até uns passarinhos que soltam a bomba, cuidado. Beleza, derrotei. Nossa, difícil acertar eles. Ó, vou tentar subir por aqui. Vem, 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 ó. Já terminei aqui, ó, um parkour. Caraca, você tá muito rápido, mano. Mano, é que tem muito bicho, cara. É, ignora esses passarinhos aí. É, então, vou começar a ignorar. Não dá pra acertar eles e, meu Deus, onde a gente tá? Tá, aqui tem um negócio, ó. Cara, que caverna gigante, cara. Então, pior que é... Eita, é um caminho aqui? É por aqui, ó. É por aí? É, ó, por aqui, ó. Ah. Eu abri um caminho. É, tem um caminho aqui, ó. De onde a gente veio? Pior que não é, não. A gente veio de lá. Foi sim, foi a parede que eu abri agora ali. Sério? Sério. Nossa, então é pelo outro caminho, então. Era lá mesmo, naquele abismo. Nossa, cara, foi mal, mano. Eu que vi errado. Fui lá mesmo, eu tenho quase certeza. Então você acha que tem que pular lá? Porque é bem aqui, ó. Consegue me seguir? Consigo, vai. Tá, acho que eu já sei. Uh, é aí mesmo. Tá aqui, ó. Boa. Nossa, olha que da hora. Uh... Ó, tem que tomar cuidado, ó, porque o Coringa, ele é meio doido. Tá, é, ele não apareceu, tá muito silencioso. Tá, eu acho que eu já achei alguma coisa por aqui. Vem aqui. Olha isso, ó. Tem uns bichos aqui, ó. Mais parkour. Eles é do mal? Nossa, eles é! É, cara, você tem sorte que eu não caí na lava, mas você ainda pergunta se algum bicho aqui é do mal. Então, eu tô congelando eles, ó. Vai, vamos seguir. Congelei, vamos seguir. É, deixa esses caras aí, hein. Bom, mas eu acho que tem que ir por algum lugar daqui, cara. Ali, ó. Nossa, cuidado, pra eles não te derrubarem. É, por isso que eu já tô finalizando ele daqui, ó. Nossa, não tô enxergando nada. Não, não acerta, não deixa ele te acertar, não dá pra enxergar nada. Meu Deus. Tá, toma cuidado, você tá quase caindo na lava. Eu tô apanhando de todos os lados, cara. Meu Deus, consegui escapar. Nossa, eu tava apanhando de todos os lados, cara. Ó lá, ó. Aquele bicho ali, ó, que tava me derrubando, ó. É, então. Tá, agora vem por aqui, que eu acho que é por aqui. Eu acho que é aqui, ó. Vem aqui. É aqui mesmo. Vem, 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 vem. É aí? É. Nossa, ovelha, cara. Como assim, é bode? Nossa, era aqui mesmo, ó. Vem aqui. Nossa, tadinha, só deu pra acertar o grito. Não, mas aí a culpa não foi minha, o bode veio me dar uma cabeçada. É. Beleza, é. Agora você sobe por aqui, ó. Aí subindo aqui, você faz esse parkour. Se liga. Uhul. Pelo menos uma, né, Crazy? Não, pelo menos todas, né? Até porque eu já fiz outro caminho aqui, ó. E já abri a porta. Vem, 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 rápido. Nossa, eu tô apanhando aqui. Ah, eu tô bode. Nossa. Ô, os bode é forte, tá? É louco, cabra forte. Ó, por aqui agora, ó. A gente solta lá, ó. Eu acho que é aqui, ó. Então, é porque eu abri aqui e a gente vem por aqui agora. Ah, entendi. Ó, a mente tá à frente. Meu Deus, cuidado com os Creeper. Cuidado, o Thales explode. Boa. Ó, aí abre o caminho por aqui, ó. Ah. E tem que dar a volta. Será? Será que não tem que jogar mais uma vez, tipo, no cantinho assim, ó? Não sei. Tá, aqui tá difícil. Será que a gente vai ter que pular aqui, ó, agora? Ah, eu acho que é isso mesmo, cara. Tá, acho que vai ter que vir aqui de trás. Tá, pode falar. Ah, e cai aí. E pula olhando pra cima. Aqui, ó, já tô aqui, ó. Boa, cara. Aí nós vamos vir aqui na pontinha. E olha ali o bloco de ouro. Uh, eu não tinha visto. Consegui passar. Boa. Foi difícil, mas eu passei. Tá, tô dando um speed aqui. Vai, vai, vai. Você consegue. Nossa, é difícil, hein? Cara, que difícil chato. É, mano. É, aqui é difícil. Cara, mas você já percebeu que o Coringa não deu uma notícia de vida? Só fica testando a gente. Então, ele é pilantrinha, cara. Agora eu quero saber pra onde a gente tem que ir. Ah, acho que é só cair aqui, não. Ah, é só cair mesmo, cara. Você acredita? Você acredita que ele só caiu? É, cara, esse Batman aí tá preparado, mas não inteligente, hein? Tá, mas você viu o que que já abriu aqui, então? É, uh... Ó, cuidado com o cuidado. Boa. Ai, que susto! Beleza, derrotei ele. Bom, olha aqui, ó. Ah, o olho dele apagou. Não, mas olha aqui. Abriu pra ter a porta. Ei, tem um abrindo na porrada. Caramba. Você não tinha visto essa porta? Não. Tá, cuidado agora. Olha atrás de você. Vou defender sua costa. Valeu. Deixa eu jogar aqui nele. Calma aí. Aê. Pra ele ver como é bom pra tosse ser explodido. É. Boa, agora aqui já tem um. Nossa, já combei. Aqui já tem uma ovelha. Foi também. Cara, eu não vejo a hora de achar o Coringa. Meu Deus, mano. Ele não para de correr, cara. É, mano. Minha mão já tá queimando aqui pra dar um supapo nele. Nossa, eu também, cara. Oxi. Não é aqui não, hein? Eu acho que é. Você acha que é seguindo ali mesmo? Saindo pra rua? Nossa, é aqui na rua mesmo! Cara, aqui é tudo ao contrário. Eu quebrei o hidrante de água, saiu o fogo dele. Nossa, é o Coringa, pô. Nós estamos lutando contra muita gente. Ó, os bichos vão vir aqui, ó. É só derrubar isso e... Toma. Meu Deus! Nossa, do Coringa é pilantra! Caraca! É de deixar armadilha. Ele é um safado. Não, o Coringa é embaçado mesmo, cara. Mas, ó, vem que é por aqui, ó. Ó, tem mais uma porta do bobo. Meu Deus, Puck. Não me diga que é. Vem aqui. Cara. Você sabe o que é isso? Bom, sabe, eu não sei muito não, mas nós vamos ter que fazer uma escolha, né? É o não escolha a porta errada. Nossa, cara. Nossa, essa daqui é certa. Não, não é. Oxi. Oxi. É infinito. Essa daqui é certa, ó. Vem aí. Será que vai ter uma roupa muito especial do Batman lá dentro pra nós tirar um PVP? Nossa, meu Deus, cara. Tá. Bom, a porta certa é essa daqui, ó. Nós dois errou, meu Deus, mano. Ou não, ou pode não ser. É essa. É isso mesmo. Tá, e agora tem que jogar uma dinamite aqui. Meu Deus. Oxi. Vamos aqui. Nossa, olha isso aí, ó. Tem a estralha. As o quê? A estralha. É as traças. É as traças. Então, tem as traças aí, pô. Ó, tô derrotando aqui as traças, ó. Ó, acho que eu já encontrei a saída. Tem duas, na real. Tem aqui. Cuidado, cuidado. E tem a do outro lado. Ó, tem aí, ó. Traça. Joga lá do outro lado. Ai, acho que eu errei. Meu Deus, mentira. Nossa, cara. Você errou um negócio reto. Agora eu não erro. Nossa, também. Vem aqui, ó. Vou ver aqui primeiro. Tá, aqui tem uma cabra. Oxi. Aqui tinha só uma cabra. Uma cabra, enquanto aqui tem um monte de tralha ainda. Tem mesmo? Traça. Traça ali, ó. Eu acho que é aqui, ó. Tem o número um, ó. Aqui, ó. Tem uma parede aqui também, ó. Onde? Aqui, ó. Acabei de quebrar, ó. Nossa, como você quebrou isso? Tinha uma parede aqui e eu quebrei. Ah, desse jeito. Nem vi. Ó, é aqui, ó. É aqui pra baixo, ó. É esconderijo, ó. Nossa, o Coringa é pilantra, hein? É, tamo chegando, Coringa. Já pode entremer nas perninhas aí, já. É, o Coringa é pilantra, cara. Uh, cuidado, é fogo. Tem que jogar pra cá, ó. Pra queimar o gelo. Isso. Ó, eu passei, cara. Mas aqui não tinha nada. Será que é do outro lado? Bom, e aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, é aqui mesmo. Bom, pra gente passar pro outro lado, vamos ter que descongelar. Ah, é só fazer esse daqui, ó. Boa. Olha, agora a gente pula. Meu Deus, olha as ovelhas. Tá, bate nelas aí, tadinhas. Beleza, bate nas ovelhas. Ah, qual dos lados agora? Tá, eu acho que é pra lá mesmo, não é pra cá, ó. É, vamos tentar. É rápido, boa. É aqui mesmo. É aqui mesmo? Então vai, então. Vai. Nossa, é difícil passar por isso, hein? Tem que ser legiro. E aí, tem mais alguma coisa? Cara, tem aqui, ó. O caminho agora pras portas de novo, ó. Quer ver o Ina certa de primeira? Duvido. É essa. Essa daqui é a certa. Não é a do meio. É a do meio. Eita, eu acertei. Acertou? Eu acertei. Olha o Alfred! Olha o Alfred! Eu falei que eu acertei. Bom, dá pra gente salvar o Alfred. Ó, assim, ó. Oxi. Outro tipo de labirinto, cara? Não, não ativa isso, ó. É vilão. Nossa. Eu acho que você vai ter que achar o ventilador certo. Então, também tô achando. Achei. Eu achei um certo. Boa. Ó, vou tentar buscar aqui. Mas mesmo assim não é o suficiente. Tem que ter mais. Cara, eu vou soltando todos, então. Tá. Ah, a gente vai ter que lutar de qualquer jeito. Nossa, agora tem muito creeper. Cuidado. Tá, crazy. Acho que eu achei o certo. Cara, tô congelando aqui os creeper. Beleza. Tô com pouquíssima vida. Vou te ajudar daqui de cima. Beleza. Boa. Nossa, mas tem muito creeper ainda. Nossa, os creeper flutuam também. É, se eles pegam o elevadorzinho. Ó, agora vem aqui. Nossa, mais um de creeper. Uh, eu sei. Aquele ali é o certo, ó. Vem cá. Qual? Tô indo. Caramba, como você sabia? Ah, eu já. Eu não falei. Nossa. Meu Deus, que é aqui embaixo com os creeper. Nossa, derrotei todos. Oi. Boa, cheguei no Alfred. Nossa, era um Alfred fake, cara. Era um boneco? Era. Ó, sobe aqui. Tem uma escada. Então, esse Coringa vai pagar muito, cara. Nossa, ele vai. Ele tá brincando com a gente, cara. Beleza, eu tô chegando aqui no Alfred, eu acho. Nossa, cheguei numa casa de brinquedo, eu acho. E tem uns labirintos aqui. Nossa, é um monte de brinquedo do Batman. Meu Deus, tem até bicho. Tá, cheguei. Nossa, finalmente. Cuidado com os brinquedos. Nossa, eles explodem. E outro labirinto, cara. Pior que tem. Cuidado, eles explodem. Ó, consegui subir no topo, mas ainda não achei nada. Cara, as ovelhas são muito resistentes. Nem a dinamite derruba elas. É, esse pelão dela deve me proteger, né? Então. Tá, os podes. Eu acho que eu cheguei no último brinquedo. Não. Toma cuidado pra... Eita. É, pra dar uma bomba nos brinquedos. Ó, vamos descer aqui só pra ver. Eu acho que não era não, hein? Não, olha aqui. Não é possível. Ah, tem três caminhos. Nossa, tem três portas. Cara, eu vou tentar ver qual é a certa aqui. Beleza, achei errada. Essa daqui vai ser a certa, então. Tá, a minha vai ser a certa. Eu acertei aqui. Não consegui. Vem aqui, tá no meu caminho, vem. Tá, aqui não tem nada, tem poço. Será que a gente tem que pular nesse poço? Ah, é o Coringa, né? Vou pular. Meu Deus. Puxa. Mas desce, mais desce. Então. Nossa, cara. Ó, aqui tem uns botão pra apertar, ó. A gente sempre volta pros olhos do Coringa. Caraca, é. É um puzzle. Abriu? Abriu, pelo jeito. Mas olha aqui, ó. Tem outro botão, ó. Clica nele pra ver. Ah, não dá. É, foi um puzzle, cara. É. Tudo leva ao mesmo lugar. E abriu a porta. É, que... Não, isso aqui foi da hora. De respeito, de respeito. O Coringa pensou. Cara, achei o Alfred e o Coringa. Caraca. Temporizador de hiperdição do Alfred. Salve, antes que esteja tarde demais. Nossa, calma aí, tem esse negócio brilhando. Nossa, essa Coringa. Eu entendi, cara. Calma aí. O que? Derrota os bichos. Derrota os bichos. Ó, eu acho que é aqui em cima, ó. Vai derrotando os bichos. Beleza. Ó, olha aqui. Nossa, beleza. É isso daqui mesmo. Quebrei um. Nossa, aí o Alfred tá inchando. Caraca, vai rápido, Crazy. Quebrei outro, quebrei outro. Tá, falta só enxergar o terceiro. Tá vindo da onde? Tá, a gente tem que ver da onde tá vindo agora. Achei, achei. Nossa, calma aí. Aqui, no começo. Foi, eu acho. O nome do mordomo, cara. Tá, ia abrir mais um caminho, ó. Vem aqui. Nossa, aqui tem o Alfred de verdade. Salve o Alfred antes que seja tarde demais. Nossa, eu acho que agora é o Coringa verdadeiro. Bom, então vamos, né, cara. Esse Coringa não para de fazer coisa ruim. Então, tenta derrotar os bichos. Nossa. Dá, eu ia falar pra você derrotar os bichos e eu tentar salvar o Alfred. Aqui tem uma caverna. Tá, mas não tem nada nessa caverna. Nossa, olha o tempo indo. Beleza, deve ser alguma coisa aqui. Derrota os bichos, por favor. Beleza. Isso, vai derrotando. Pode ir na frente. Beleza. Vamos ver. Eu acho que é ali. Vamos ver. É isso mesmo. Nossa, consegui. Consegui. Você viu? Vi. O que aconteceu? Eu consegui. Ah, você impediu o martelo? É, eu impediu o martelo. Nossa. Cadê o Coringa? Sumiu. Ele sumiu. Ele voou. Abriu aqui, ó. Ah. Nossa, olha o Alfred. Destino de Alfred para sempre. Putz. Mais uma vez. Esse Coringa tá de sacanagem, galera. Não, não é possível. Ó, eu tô seguindo tudo aqui. Então, pelo jeito, a gente não pode vacilar. Então, é. Vai. Nossa, consegui. Ai, socorro. Mano, tem muito bicho. Eu preciso da sua ajuda. Se não, eles vão me derrubar. Ai, minha visão. Nossa, beleza. Eu tô conseguindo passar. Nossa, a vida do Alfred descendo muito rápido. Beleza. Nossa, que isso? Tá. Eu acho que deu certo. Ele tá levando ele pra outro lugar de novo. Tá levando. Abriu aqui. Olha aqui. Coringa. A galera para sempre. Coringa, a mansão. Agora ele, agora ele. A mansão. Agora ele. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Ele fica sentado aí de boa, tá achando o quê, Coringa? Então, mas o problema é o... Ai. Olha isso aqui, mano. Ai. São de todos que a gente derrotou até agora. Olha aqui. Gelo. Ó, gelo. Verdade. Tem um mob igual de todas as fases. Derrotei aqui o de gelo. Fica vendo. Jardim botânico. Olha aqui, ó. Da era venenosa, ó. Nossa, isso aqui é chato. É, então no fim. No fim ele tava... Controlando todos. É. Beleza, derrotei o daqui. Vamos ver qual vai ser o próximo. A fábrica. Ai, eu tô com pouca vida. Beleza, consegui pegar a vida. Mano, precisa só ajuda agora que eu tô doido. Tá, eu tô aqui. Prendi, prendi, prendi. Olha aqui, ó. Só prender o de fogo e arrebentar ele, ó. Nossa. Boa. Tá, agora vem, Coringa. Ai, por que eu não acerto o Coringa? É, ele vai ficar aí, ó. Não, pra acertar o Coringa é só assim, ó. Oxi. Tá, acerta, acerta, acerta. Boa. Qual vai ser? Ele tá achando o que que é? Pra ficar assim debaixo cruzado, sentado. Ele tá brincando com a gente. Uh. Ai. Ele tá nem em cima agora. Calma aí. Vou logo soltar o de gelo nele. Toma. Beleza. Ah, agora é os do Pinguinho, ó. Tô derrotando. Boa. Derrotei o Piringa. Nossa. Piringa. Eu derrotei o Piringa, Puck. É. Tá, Coringa. Nossa, ele tá dentro de carrinho. Ele tá brincando, mano. Vou jogar dinamite nele. Cara, cada vez que passa o tempo, esse Pinguinho me irrita mais. Nossa, olha isso, cara. Beleza. Calma, calma. Aí, vamos derrotar, vamos derrotar. Já era, já era. Olha lá, o carrinho dele deu problema. Pinfou nessa lata velha aí, né? Olha lá, ele é de cara no chão. Aê. Cara, deu tempo nem de pisar nele. Ó, vamos ver o que a gente ganhou. Você derrotou o Piringa. Ele foi levado para o GCPD, mas seu aparelho foi deixado para trás. Carro em miniatura do Piringa. Armado com uma infinidade de pequenos explosivos, coloque o carro para soltar um caos sobre seus inimigos. Os inimigos atacarão o carro até que seja destruído. Nossa, se liga. Olha isso. Eita. Nossa, ele tá explosivo eu. Não sou seu inimigo não, carrinho. Oi. Tá, e agora? Como a gente foge daqui? Ó o Alfred aqui, ó. Alfred, Mercy Bruce, graças a Deus você fez isso. Temo que não teria sido muito mais tempo. Até que eu conheci a minha desgra... Vamos deixar este lugar medonho e voltar para a Bate Caverna. Ô, o que é isso proibido? Não. Ah, Bate Caverna. Então, acho que a gente vai ser levados também, né? Eita. Tá os dois aqui, ó. Ó, todos os super vilões. Alfred está seguro. E o portal foi consertado. Ah, o que resta é achar a Ara de Strodes. E seus três ternos roubados? Oxe, eu não entendi nada. Cara, tá metade inglês, metade portuguesa. Então, mas a gente prendeu todos, cara. Esses vilão aqui não foi nada pra gente. Então, sabe o que eu tenho pra falar? O quê? Que a nossa missão em Gotham City está cumprida e completa. Porque todos os vilões estão atrás da grade.